E bom galera, o negócio é o seguinte, acabei de sair de casa, de MTzão aqui, chavosa, chavinha tudo no kick-ship. Hoje o negócio tá quente, tá quente, ó, ó, dá uma briga, deixa eu quentar um pouco o facho aqui, senão não é simar, essa moto é muito forte, ó, 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 só no acelerador doido. O negócio levanta, 120 por hora, vai entender, vai entender o que que se passa na cabeça da moto dessa. Mano, o microfone tá quase dentro da minha boca aqui, ó, o microfone da GoPro, ó, tá dentro da minha boca, se vocês escutarem a minha goela, a culpa é do microfone. Ó, pra vocês verem como que tá quente hoje, ó, vou ligar aqui, ó, a minha moto mostra a temperatura, rapaz, eita, Pico, segura, filho, deixa eu segurar aqui nesse negócio aqui, porque o negócio anda, ó. Aí, 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 bebê, calma, Nenei, calma aí, Fê, calma aí, apertar aqui, ó, o motor tá 79 graus, e o ar 28, eita, Pico, tá quente, hein, mano? Caramba, a gente tá quente, hein, Tio? Hoje o negócio tá quente, hein, mano, 28 graus, não é brincadeira, não. Bom, mas é o seguinte, vamos parar aqui no lago aqui, tá ligado? Esperar o Danilo me avisar aí, a hora que ele vai ficar pronto, pra eu vir lá buscar ele, pra gente ir lá resolver os B.O., tá ligado? Então, enquanto isso, vamos sentar aqui nesse lago aqui, vamos tomar um caldo de cana, B.E., de boa, enquanto o nosso amigo Danilo não fica pronto. Livral, né? Negócio que tá perrando, né, mano? Depois que a gente trocou o escape, o bagulho ficou chave. O bagulho ficou chavoso, filho, depois que trocou o escape. O motoca virou outra, monstro, o negócio ficou bruto. Ficou brutão, tá ligado? Fazer o seguinte, o negócio tá aqui, ó. Desceu um negocinho aqui, não façam isso em casa. Vocês podem levar a multa, se vocês fazerem isso em casa. Então não façam, tá ligado? Não façam. Ó, na trocadinha de macho, o negócio chega a pipocar, filho. O negócio chega a pipocar na trocadinha de macho. Bom, só não sei onde que eu vou parar aqui, tá ligado? Deixa eu deixar um lugar pra mim parar. Tomar um caldo de cana, tem um aqui atrás, mas acho que aqui não, né? É bom. O que que tá rolando ali no meio ali? Vamos lá. Tem um casal ali, mano, fazendo as coisas. Eu, hein? Eu, hein? Ai, 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 bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui pra não ir se tomar um caldo de cana. Porque o nosso amigo não fica pronto. Nossa senhora, chegou a pipocar ali. O negócio aqui é bonito, filho. O negócio aqui é bonito de ouvir. Ai, ai. Vamos lá pra você tacar o ar. Bom. Dá um caldo desse pequeno aí pra mim, esse 300 aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, hein? Oi? Você é o Mike? Oi, sou. Aquele do YouTube? É, eu. Meu, não acredito que é você, minha Nossa Senhora. Meu, eu vejo todos os seus vídeos. Posso sentar? Dá um oi. Sim. Você parou pra tomar um dado de cana? É, né? Você tava gravando? Tava gravando? Não, não, não. Tava gravando de moto, mas agora não tô, não. É? Ai, que você mora por aqui? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, eu adoro esse lugar. Eu sempre venho aqui, porque eu tava correndo, né? Como você pode ver. Aí eu sempre venho correr aqui, porque eu adoro ficar olhando esses prédios, o lago. Nossa, isso aqui pra mim, meu... Eu sempre venho aqui, porque eu tive um tempo, eu sempre tô aqui. Então você mora por aqui, né? Vem direto aqui, então. Vem direto aqui, eu adoro. Eu nunca vi você por aqui. E é que eu venho aqui direto, né? Você nunca me viu aqui? Nossa, olha que não me vê. É difícil, hein? Ah, mais ou menos, né? Olha que é difícil, hein? Ai, pá, não tem que ser tímido, não. Meu, nossa, mas pra morar aqui você deve ganhar um dinheiro, hein? Ah, não é assim também, não. Ah, é? Ah, é que você tem muita visualização. Quanto que você ganha por visualização? Sabe o que eu não sei? Ai, mentira. Não sei. Você tá fazendo a tímida pra mim, mentira. Eu tava olhando esses dias aí na internet, eu ouvi falando que quem tem muita visualização no YouTube tira facinho uns 200 mil por mês. Assim, facinho. Caramba. Facinho. Facinho. Nossa, tô muito facinho. O YouTuber lá tava falando, tava vendo. Tô mentindo. Ah, e você deve tirar bem mais que isso pra comprar essas motos, esses carros. É com essa moto aqui que você tá? Uhum. Essa é MT, né? Uhum. Eu adoro ela. Nossa? Adoro, sim. Nossa, eu queria muito assim, tipo, cair nos seus vídeos lá só pra poder dar um dar um rolê nessa moto. Dar um rolê nessa moto. É que se você aparecesse, eu ia saber, né? Que é você. Mas, nossa, adoraria dar um rolê nessa moto. Faria de tudo pra dar um rolê nessa moto. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21? 21. Ai, Rebeca meu nome. Rebeca. Prazer. Rebeca. Eu trabalho como modelo. Você não viu? Você nunca me viu? Você não viu meu rosto? Nunca? Não. Se eu apareço nos outdoor. É? É, de modelo. Eu faço de biquíni. De biquíni? Isso. Legal, hein? Só faço biquíni. Eu só trabalho com biquíni. Só biquíni? Só biquíni. É. Tentando aí, né? E você vem aqui direto? Ah, eu sempre tô aqui, Correira. Quase, Adriano. Então, é que eu gosto daqui, sabe? Que eu acho que aqui me inspira, me inspira com aquilo que eu quero, sabe? Eu fico olhando essas casas, às vezes eu sento aí nos lados de cano, eu fico só olhando essas casas, sonhando quando eu for comprar uma casa dessas. Ah, todo mundo quer ter uma casa dessa, né? Ah, não, mas eu vou ter uma casa dessa. Não é muita grana, né? Não. Ah, é muita grana. Eu prefiro mais ter uma casa assim, mais tranquila. Ah, não. Me poupe. Nossa, você que tem dinheiro e não quer comprar uma casa dessas? Se tivesse o dinheiro, eu teria comprado umas três já dessas. Ah, mas não é assim, não. Ah, é verdade. Eu teria comprado. Teria comprado? Teria. Ah, eu quero, eu vou, eu vou comprar. Eu vou comprar uma dessas, sabe onde? Nova York ainda. Nova York. Já viajou bastante? Ah, eu nunca, eu só fui pro Paraguai. Só pro Paraguai? Você já foi pra fora? Ah, já fui pro Orlando uma vez. Orlando? Nossa, é Orlando e Estados Unidos. É, Estados Unidos. Ai, nossa, acho que Estados Unidos tão chique. É. Tão rico, comprar em dólar. Nossa, acho muito legal. Muito chique. É, é legal, é legal, Orlando. É legal? Você ia gostar. Ai, eu ia gostar mesmo. Me leva? Quem sabe, né, um dia, né? Ai, você podia me levar qualquer dia desses. Mas sabe, antes da gente ir pra Estados Unidos... Tá difícil, eu não tô com dinheiro nem pra eu ir direito. Ai, mentira! Você ganhou, eu aposto que com um vídeo você já compra uma viagem pros Estados Unidos. Com um vídeo? Com um vídeo. Ah, eu aposto que sim. Viu? Mas antes da gente ir pros Estados Unidos, por que a gente não dá uma voltinha de moto? Você se esmou mesmo, né? Ai, eu quero. Ai, eu gosto tanto dessa sua moto. Eu queria também dar uma volta. Você gosta da minha moto? Você mora aqui perto, você podia me mostrar onde que é a sua casa. Como que você gosta tanto da minha moto, assim? Ai, é que eu gosto de... É que assim, eu gosto de coisa que é rica. Coisa que é de rico, sabe? Nossa, 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 ela parece ser tão cara e eu acho ela tão bonita. Não sei não, eu acho que ela tem cara de ser cara. Eu acho que você tá sem lança. Você tem cara de ser muito caro. Eu tenho cara de ser caro? Tem cara de ser caro. Como assim, meu Deus? É, cara de gente que ganha dinheiro. Ai, pronto. Pô, por que você não me dá um caldo de cana também? Nossa, você tomou tudo bem, deu um golinho pra educação. Ai, que eu me senti pra educação. Ixi, desculpa, já estava no finalzinho. Nossa, moço. Só sobrou o gelo. Moço, moço, me dá um copinho, por favor. Ele vai pagar aqui, tá, moço? Não vou pagar, não vou pagar nada, não. Ele vai pagar sim, moço. Não vou pagar, não? Eu quero o copo grande, tá? O grande. Não vai dar de pequeno, não. Se tiver limão, pode colocar. Abacaxi, pode colocar também. Eu não vou pagar nada, não? Vai pagar sim. Eu não vou, não? Eu não trouxe nada. Você acha que tem dinheiro onde? Eu não trouxe nada, não. Não sei, eu tenho que limpar ali pro tiozinho ali. Ai, não vou limpar, não. Eu tenho que limpar pro ônibus. Eu também não tenho dinheiro. Que feio. Mas o moço tá fazendo ali, ó. Então, quero ver o que você vai fazer pra pagar esse negócio, ó. Deixa o seu moto de pagamento entre eles. Deixa eu acertar ali. Ah, não. Você não vai embora, não. Eu tenho que ir, moço. Não dá pra me ficar. Mas você não tá com um botinho na sua novanti? Mas você quer dar uma volta pra onde, pô? Ai, qualquer lugar. O meu povo tem coisa que eu não peço. Você falou que você mora aqui perto. Esse aqui pra mim, esse que eu tomei aqui agora? Minha roda, você se trocar? Isso aí, esse aí. Troca esse aí pra mim. O dela? O dela, se fosse eu, não fazia. Porque ela falou que eu vou pagar. Eu não vou pagar, não. Mas assim, você não vai me dar um caso de câncer de mim alguma coisa, né? Eu vou fazer o quê? Nossa, eu sentei aqui e se interessei com você. Não, meu povo, você não vai me dar nada. Você tá interessada no meu dinheiro. Você só sabe falar de dinheiro. Claro que não. Nossa, eu não falei só de dinheiro. Eu também falei de viagem. Também falei de você. Dos seus vídeos. Você quer dar uma volta? Eu quero. Você quer? Eu vou ser impedida assim. Quero muito. Então vamos, então. Então vamos. Sério? Vamos. Tiozinho, não precisa fazer o carro dela, não. Senão ela vai ter dinheiro pra pagar. Obrigada, moço. Obrigada, moço. De moto, dá pro primeiro que passar. Gostou? Agora melhorou? Melhorou. E eu vou levar o seu pra onde? Ah, então. Você não falou que você mora aqui perto? A gente podia ir lá na sua casa, né? Lá em casa? É. Fazer o quê lá em casa? Ah, e você podia me mostrar a sua casa, os seus carros. Eu queria tanto dar uma volta com aquele Audi. É. Nossa, o que eu não daria? Mas quem sabe, né? Vamos lá? Tá. Ah, eu tô muito feliz. Tá muito feliz? Você não tem medo não, né? Ah, viu? É. É o meu filho. É. Então sobe aí. Não tem medo de moto? Não tem medo. Eita. Não tem medo, mano. Oi? Pode acelerar. É. Eu acho que eu tenho medo sim, hein? Tá louco. Não tem medo de moto. Hã? Eu tô passando a mão de você porque você é bonito. Você achou bonito? Não. Caiu isso aí, hein? Caiu isso aí, hein? É. Ai, ai, ai. O que eu faço com isso aqui, mano? Não vou levar esse menino em casa não, velho. O menino só sai falar de dinheiro, doido. Saber se não é uma... Oi? Você falou alguma coisa pra mim? Não? Ah, a gente tá indo dar uma volta aí, né? Você não queria dar uma volta? Hã? Não, eu moro pra cá, né? Bora de perto do lago. Não dá no valê aqui, ó. Mano, essa menina aqui tá estranha, velho. Você ainda tá com gente de louca, velho. Ei, lá, é. Meu pro céu, vou falar um negócio pra você, hein? Hã? Tá um pouquinho frio, né? Não entendi. Tá um pouquinho frio. Frio? Tá. Ah, só um pouquinho, né? Ah, é. Você tá... Tá frio ou você tá com... Não. Tá frio ou você tá sentindo frio porque tá de moto? Não. Não, pode ir. Ai, ai. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ai, tá bem com quebra-mola aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um rolê aqui nessa vila. Sei lá, de repente, tipo, descer essa rua aqui, ó. Não tô falando muito de dinheiro. Eu não tô muito gostando, não. Isso aqui tá com cara de... De coisa errada essa mina. Tá cheirando coisa errada esse negócio. Tá cheirando coisa errada. Um zéinho aqui. Quando eu seguir, já deixa ela aqui embaixo. Foda-se. Vou deixar essa mina aqui. Desce só um pouquinho. Deixa eu... Desce só um pouquinho. Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá. Deixa eu só ver um negócio. Ai, meu Deus. Não, na verdade, não tá dando problema na moto. Eu só queria... É que eu só queria ver uma coisa, sabe? O quê? Ah, não sei, antes da gente continuar o nosso rolê, sabe? O quê? Antes da gente continuar dando a volta, sabe? É que nem parou aqui, eu só queria, sei lá, de repente você falou que tava tão interessado assim, queria ver, sei lá, se você beija bem, não sei, sabe? Ah, e se eu beijar assim, a gente continua o rolê? Eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom. Então, beijo então? Eu dou. Você topa? Eu topo. Nossa, mas você me conhece tem tão pouco tempo. Ah, mas não precisa conhecer. A gente conhece depois do beijo. Então tá, então vou fazer o seguinte. Vou lá em casa com o Valdente. Olha, eu volto aí. Vou lá em casa com o Valdente. Vai daí, entendeu? Tá, vai ficar aí mesmo. Você só sabe lá de dinheiro, lá de aula juvenal. Isso é uma cilada, Bino. Corre, moleque. Corra que isso é uma cilada, Bino. É louco, chega falando. Acho que eu ganho 200 mil por mês. Você é louco, né? Não, você comendo dessa. Vaza, Mike Zero 21. Vaza, vaza daqui. Vaza daqui que você tem amor na vida, filho. Vaza que você tem amor na vida. Vem, bro. Você é louco?